A pesca pessoal, hoje seis e meia da manhã, temperatura sete graus, chovendo, vento sul, pesca mortal hoje, só para os roxos. Nutella não tem vez hoje. Só para os fanaticas. Hoje é para o macho, não é para qualquer um. Essa é a geração aqui. Aqui na frente tem uma baleia ali fora. É só pegar essa daqui, aqui, pertinho. Tem a baleia aqui, olha aí pessoal. Vamos ver aqui pessoal, olha ali. É só enxurro. É o espinhel rapaz. Aqui o seu Toninho pescando com o espinhel. É rapaziada. Tá show de bola. Como é que é? Vamos botar um sabinho aqui. Estamos aqui no ponto da ilha de Itacaminha. Aqui no seu nezinho aqui. Vamos ver. Filma um vatinho lá. Seu vadinho seu Toninho. Olha o tamanho da pescada aí rapaz. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Olha isso. Olha isso Felipe. Muito massa hein? Essa aí ficou boa. Então pessoal! Vem. Vem vem aqui. Vem um enxurrinha também rapaz. Tá divertido, gente. Pesca. Pesca da pesca. Sim, mais uma... Mais uma... Gente, é assim, ó. Não é a mesma filmagem, tá? Vocês estão pensando que é a mesma filmagem? Não é. É de penca, de penca. É igual... Puxa, puxa, puxa que ele já vem. Vai fazendo furura que ele já vem atrás. Pegou? Aí, ó. Puxa, puxa, puxa. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa. Olha que bicho grande, olha só, mas que bicho grande, Toninho, olha só, barbaridade, olha só que bicho grande. Tchau. Legenda Adriana Zanotto